A galera dos sneakers, o que você pode imaginar esse mano faz? Ela é muito, muito grande. Começando mais um vlog dessa vez, um lugar que eu nunca conhecei, que é a casa da minha avó. Aquela pessoa linda, maravilhosa. Pode falar, gente. Vida real, vida real. Salve, nonôzão. Dá um salve aqui. Dá um salve aqui. Dá um salve. Fala aí, galera. Minha avó fazendo 86, vó? 86. Aí sim, hein? Coisa mais linda desse mundo. Aí é isso. Agora está bem no finalzinho da tarde. Já jogamos um dominó, que eu ganhei dos patos, obviamente. E agora eu vou para uma feira, para a feira de tênis lá e eu mostro para vocês, tá bom? Esse bravo, o Thiagão. Esse aqui é o cara. Não existe ninguém igual esse cara. Deixa eu mostrar os trocos desse maluco. Não, sério. Vocês já conhecem como tênis, obviamente. Não conhecem, mas esse é o Thiagão. Quem não conhece, esse é o bravo. Deixa eu mostrar um pouco do trampo dele aqui, para vocês verem. Tem ideia do que é customização de verdade. Olha isso, o realismo do cara. Mano, tem arte em desenho, realismo. Coisas de time de futebol. Mano, tudo que você possa imaginar, isso não faz. O Thiago fala, o que você quiser, não é? O que você quiser, eu faço. O que você quiser, eu faço. O cara é fora do comum, não existe igual. Olha isso. Mano, bravo. Brabo demais. Olha o verde. Nossa, tá muito escuro. Mas, foi legal. Um evento, primeira vez, né? Foi a Only Rally. Primeira vez, primeira edição. O lugar é muito legal e tal. E agora é isso. A gente vai sair para jantar com a galera. E comer um japonês, sim. Mano, o ranguinho daqui é bom. Se eu disser para você que eu sei o nome do restaurante, eu vou estar mentindo, eu vou perguntar para as pessoas aqui, né? A galera dos sneakers. Olha aí. Agora eu só não sei onde é que a gente está. Também não sei nem o bairro que a gente está. Ô, Zé, qual que é o nome daqui, Zé? Qual que é o nome? Ah, Anasai. Como? Yukusuri. Não tem nenhum lugar aqui. Aqui, ó. Yukusui. Ah, aí, ó. Yukusui. Que fica no bairro da... Saúde. Saúde, é isso. Então pronto. Ai, estou bem cheio, inclusive. A gente já comeu bastante e agora vamos pedir a parte dos doces. Depois para casa, né? Estou bem cansado. Hoje é domingo, a gente quase nos cansou, né? Nos últimos dias. A semana está bastante puxada já, muita reunião. Algumas visitas eu preciso fazer. Eu te explico, né? Depois eu explico, não vou ficar adiantando todo o bloco. Mas está bem complicada a semana. Está bem corrida. Então eu queria chegar em casa já e dormir, tá ligado? A gente estava indo jogar COD aqui. Zé, que eu conheci hoje, que é isso que eu perguntei agora. E joga COD também. Aí a gente estava falando de jogar, mas eu estou tão cansado que eu acho que não vou jogar não. Já são... 8h40 já. Vou virar em casa, sei lá, 10h da noite. E aproveitar para dormir. Porque amanhã começa uma semana bem corrida. Olha o Pig causando lá fora. Olha o Pig. O Pig tava zoando o Droca aí, ó. Olha o Droca. É Pig, é Pig, é Pig. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Só uma observação. Não é aniversário do Zé. Mas o meu aniversário é que é segunda-feira. Olha lá. Hoje é 10. Então vale, então vale. E outra coisa também. Isso aqui mancha a história da família do Zé. Tipo, japonês com coisa doce não... Ele falou, vou sair da mesa. Ele falou, parabéns, cara. Bom, eu tinha me programado para fazer uma coisa. Eu até falei para vocês que eu ia fazer uma visitação hoje e acabou que ela foi cancelada. Estava pronto já e foi cancelada. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrumar aqui, mano. Cadê ela? Sumiu. Meu Deus do céu, agora ferrou. Ela estava aqui, ó. Tá ligado? Aquela aranha ali, ó. Tá ali, que susto. Olha o tamanho da aranha, gente. Fala a verdade. Olha isso. Mano, vocês não têm noção do tamanho dela. Tá vendo ali, ó? Ela é muito, muito grande. E eu vou ficar aqui embaixo dela para arrumar isso aqui. Lembra o que eu falei para vocês na semana passada? Esse aqui assistiu, né? Obviamente, né? Na semana passada eu falei que passei na Leilay Merlin para comprar umas coisas lá. E aí eu comprei aqui o interruptor, as coisas para eu poder trocar. Porque olha isso aqui, ó. Esse aqui é o botão que eu ligo a bomba da piscina. E, ó, ele está bobão, tá ligado? Ele zoou. Então, a piscina está verde, mano. Porque pode ter aí que pelo menos uns 15, 20 dias sem a bomba girar. Então, eu preciso fazer isso agora. Aproveitar que cancelou a minha visitação e eu vou arrumar isso aqui. Ó, isso aqui é a minha casa. Isso aqui resume bem o que é a minha casa. Mano, o que tem de animal aqui, de bichos, não está escrito. Isso aqui é um monte de ovo. É ovo. Mano, é ovo, ovo. Sabe ovo? É ovo. Não é ovinho de aranha. Eu não sou biólogo. Não sou. Mas isso aqui é ovo de alguma coisa de ovo. De casca de ovo, tá ligado? Já nasceu, já os bichos já nasceram. Mas é ovo, ovo, mano. Agora, da onde saiu isso aí, não faço ideia. E aí é isso, ó. É isso aqui que queimou todo o meu bagulho, entendeu? Tudo isso aqui, ó. Só daqui de dentro, mano. Estava muito, muito, muito impregnado. E realmente queimou aqui, tá ligado? O contato aqui deu e zoou, tá ligado? Queimou mesmo. Aí está assim, ó. Vamos finalizar. Pronto, bomba voltou a funcionar. Agora ela liga e desliga aqui. E aí o que acontece? Eu tive um grande problema, por quê? O espelho que era do grandão. Quando eu estava na loja lá, eu não sabia. Não lembrei que o espelho era grande, tá ligado? Então é esse quadrado grandão. E aí o que eu comprei era aquele mais convencionalzinho, né? Que é retangular e tal. E aí ele não cabe aqui, né? É outra coisa. Então eu vou ter que, na verdade, comprar outra coisa pra poder colocar aqui. Eu vou deixar esse aqui temporário. Vou deixar aberto também, né? Vou deixar batendo agora a piscina umas 12 horas aí, porque... Mano, tá, mano, escrota. Vou jogar produto e tal pra tirar toda essa porcalhada aqui. Aí tem uns lodinhos no fundo, né? Isso aqui tem que aspirar e jogar tudo água pra fora agora. Olha como que é o bagulho bem superficialzinho, tá vendo? Tipo, só de ter ligado a bomba já jogou a sujeira pro fundo, tá ligado? É um pó, é um lodo assim, mas é um pozinho assim. É bem... Bem sutil. Eu falo, nossa, que piscina nojenta. Nem é. Só que um dia eu resolvo. Se eu quisesse entrar na piscina amanhã, deixaria ela perfeita pra amanhã. E aí eu só descobri que tava... que tinha parado a bomba, tipo, muitos dias depois que eu não tava ouvindo. E aí eu falei, ah, deve ter acabado a luz e o temporizador ficou pra mais tarde. A gente não tá aqui à tarde, então não deve tá rodando. Depois de muitos dias que eu descobri. Aí passou mais alguns dias pra eu conseguir um tempo pra eu conseguir arrumar aqui, né? Abriu esse espacinho. Tá aí, arrumado. Agora vou seguir meu dia aqui. Vou deixar assim por enquanto, como eu falei, vou seguir meu dia. Nossa, mano, que desespero, gente. Algumas pessoas têm me perguntado, principalmente no Instagram ou pessoalmente, na verdade. Todo mundo que me encontra pessoalmente pergunta a mesma coisa. Se eu tô usando a lente, se eu tô usando a lente. Qualquer pessoa que eu encontro pessoalmente pergunta isso. E aí eu sempre respondo, tipo, tá muito difícil, tal. Não consigo e tal. E aí ontem a Kika perguntou de novo. E aí eu falei, mano, eu preciso usar, né? E aí agora que eu aproveitei que eu tô em casa, a gente pediu almoço e tal. E aí eu falei, deixa eu pôr um pouco a lente. Ó, pra vocês terem a noção de como que é horrível. Eu não consigo ficar do olho aberto direito. Escorrendo. Mano, é uma sensação muito ruim. Então, pra quem sabe disso, né? Que acompanhou isso, principalmente nos stories, que foi justamente no período que eu não tava gravando o vlog. Aí vai a resposta, tipo, eu ainda não tô conseguindo usar a lente, né? Eu não consegui me adaptar. Logo que eu peguei a lente, eu usei, tava usando até com uma certa frequência. Aí começou a ficar bastante corrido o dia a dia, assim, acabou que eu parei de usar. Agora tá horrível de novo, mano. Tipo assim, é muito, muito incômodo. Qualquer dia eu mostro pra vocês, talvez hoje a hora que eu parar de usar, eu mostro pra vocês como que ela é. Ela é tipo um vidro, tá ligado? É uma lente dura e tal. Então, quem me acompanhou nos stories lá viu o problema que eu tenho. Acabou que foi justamente no período que eu não tava gravando o vlog. Então, não falei pra vocês. Peraí que chegou a minha comida. Como muita gente que me acompanha aqui no vlog, geralmente acompanha a minha vida nos próprios stories, então eu não vou falar tanto. Mas pra quem tem curiosidade e não sabe o que se trata, eu tenho o Ceratocone, fui atrás recentemente pra poder ver uma forma de viver melhor e tal. Enfim, aí me indicou a lente rígida. A lente rígida é bem difícil de se adaptar. Mas depois que se adapta, vida normal, você não sabe que tá com lente. Tipo, vi muitos relatos de pessoas que falaram isso, que vai passar, não consegui me adaptar ainda. Mas vou me esforçar de novo pra isso. Eu preciso tirar um tempinho do meu dia, todos os dias, pra poder ficar um tempo com a lente, né? É um tempo que eu não vou fazer nada, porque como vocês podem ver, eu não consigo ficar com o olho aberto, mano. É tipo, é muito ruim. Então, basicamente é isso. Só queria dizer isso pra vocês, tá bom? Vou lá comer. Bom, hora de ir. Olha aí como é que eu tô. Montei um lookzinho básico, tá ligado? É isso, bonezinho, camiseta, da Jordan, calça clara e o meu Chicago no pé. Vambora, mano. Agora eu tô começando a ficar atrasado mesmo. Então vamos. Tchau, pessoal. Nossa, eu queria tanto que eles pudessem participar dessas coisas, pessoas. Chegamos, estacionei aqui no andar. Esse andar, mano, simplesmente ninguém para. O shopping tem quatro andares de estacionamento, três dá em alguma loja e esse andar aqui não dá em lugar nenhum, tá ligado? Então, tipo, ele não tem nem entrada pro shopping, na verdade. O acesso à loja, ele é pela saída de emergência, tá ligado? Pouca gente sabe, mas tem aqui, ó, um elevadorzinho meio aqui. Então, eu já parei na frente do elevador mesmo pra já subir direto, tá ligado? Isso aqui é só, só quem é sabe qual é que tem, entendeu? Tô esperando os videomakers, eles vão chegar daqui uns cinco minutinhos pra gente já chegar gravando, né? Vamos fazer um conteúdo pesado aí no YouTube, um documentário, nem sei se eu já falei isso também, mas eu acho que não, mas a gente vai fazer um documentário bem legal no YouTube e vamos gravar alguns vídeos pra Reels também. Vamos mostrar como é que rolou e etc. Vai ter dois videomakers, um pra cada rede social. Tô só esperando eles chegarem, pau no gato sem massagem. Vejo se alguém consegue filmar os bastidores dos bastidores, porque a gente vai filmar os bastidores com os videomakers e quem tiver com essa câmera vai filmar os bastidores dos bastidores. Por enquanto a gente tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A Thay ali, salve, ali a Letícia, salve, carcaça, Ana Laura lá no fundo, com vergonha, tá com vergonha, Laura? Tá, né? É isso. Só esperando pra gente já entrar, tô ansioso, porque agora são, ó, cinco pra sete, cheguei na hora, eu falei que tava atrasado, cheguei na hora, cinco pra sete, subir sete horas em ponto. Ah, eu falei que ia mostrar pra vocês, sabendo que eu saí de casa e não mostrei, mas ó, tudo isso aqui, sorteio lá que a gente vai fazer, umas brincadeiras, né? Vou fazer algumas perguntas, enfim, fazer uns joguinhos lá. A shoe bag, um monte de cadarço, boné, tá fechada a sacola também, eu fui vacilando, né? Falei que ia mostrar pra vocês, mas a sacola tá fechada já. É isso. Bom, vocês vão ver tudo, né? Deixa eu fazer uma bela cobertura, vocês vão ver tudo. Peter Moore falou, boa garota! É disso que eu tô falando? Muito bom. É, obrigado pra quem deu as palmas pra ela aí. É isso, pô. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, agora... Agora eu posso ir embora. A pergunta que... Pô, vocês estragaram a minha piada, pô. Eu tinha preparado pra um momento especial. Quem assistiu o filme? Ninguém? Aí, agora eu perdi a piada, tá vendo? Alguém ia falar, eu ia falar, então vai embora, mas aí você acabou com a minha piada. Quem é... Não, aliás, qual é o nome, vocês vão ter que pesquisar, o nome da mãe do Michael Jordan. Tem que pesquisar primeiro, porque ninguém vai saber. Fala, ó. Delores Jordan. Boa, garoto. É isso. Aí, palmas. Palmas pro rapaz. Você não me engana não, viu? Bom, por aqui acabamos. Cara, foi muito legal. Muito legal, a gente gravou aqui, ó, pro YouTube, pro Reels. Vai estar só entre amigos e familiares aqui. Friends and Family. Eu tô muito feliz, cara, porque foi um sucesso. A gente conseguiu fazer as brincadeiras, os brindes, o filme, foi incrível. Todo mundo comeu, bebeu. No final, a gente tirou bastante foto. Foi assim, recebeu uma energia muito positiva, muito legal de todo mundo. Então, foi incrível. Agora, a gente vai sair pra comer alguma coisa, levar essa galera pra faminta pra comer. Depois, é isso. vida que começa novamente. Normal. Isso aqui não é normal. Nem só de glamour vive o homem e a mulher, né, amor? Vamos seguir o dia hoje. Já acordamos cheio de energia, já postei o Reels, inclusive, do evento. Vão ser dois Reels. O primeiro eu acabei de postar, que é um narrado, depois a gente vai soltar o outro só de cobertura mesmo. Ficou bem legal. Gostou, Maris, e do Reels? Gostei. E eu gostei também. E aí, a gente já vai seguir pro trabalho agora, vai fazer as coisas na rua e tal. Eu trabalhei a primeira parte, é a parte da manhã aqui em casa, agora são o próximo do meio-dia. E aí, a gente vai sair, vai fazer algumas coisas, almoçar e etc. E aí, vamos seguir com a gente. Bom, trabalhamos um pouquinho, já são três e pouco da tarde já. E aí, a gente veio, tá com medo da pomba. A pomba passou na minha cabeça aqui. A gente vai almoçar em um lugarzinho, que é bem perto de casa, que é uma delicinha. É o Porão, o nome daqui, eu acho que é Porão. E, tá vendo, é todo desenhadinho, com os pédiozinhos antigos e tal. É muito legal. Tipo assim, mano, a gente tem a sensação de estar no interior. Desculpa que tá, mano, o cara tá lavando o carro ali, tá um áudio horrível, provavelmente, né? A gente tem a sensação de estar no interior, assim, com as casinhas e tal, que são tudo comérciozinhos. Olha aqui que legal. Tudo bonitinho, né? Da hora. A gente almoçou agora e agora eu vou pra casa. A gente vai fazer algumas coisas em casa e eu mostro pra vocês. Principalmente limpar a piscina, que no final de semana a gente vai fazer um negócio lá e então a opção tem que ficar limpa. Pô, parei pra vir jogar um quadizinho aqui, ó, com os amigos. A gente fez um, uma partida bem mais ou menos. Vou mostrar pra vocês aqui, rapidão. Saco de Dinheiro, Tambelini, Matador, Devite, ou Brabo, Atirador de Elite, Torugo, Médicos é. Médico é bom, mano. Olha lá, olha lá, vamos ver. Nossa, chama essas kills, meu Deus do céu. O Devite é outro nível, pai. Que isso? Vamos de verdade, Zvai. Ontem a gente chegou em casa, eu fiz algumas coisas em casa e, mano, eu bodiei, assim, bodiei total. A gente ficou cansada, tava meio bodeada, a gente deitou, colocou um filme, mas também já era 5, 6 horas da tarde. É que eu não tô acostumado a parar de trabalhar 5, 6 horas da tarde, eu fico com a sensação de eu devia ter trabalhado mais, mas aí é problema aqui meu, né? Trabalho 24 horas, qualquer hora que eu tô acordado, eu tô trabalhando. Então eu parar, pra mim, é muito difícil. Inclusive, eu tenho muito que resolver essa parada na minha cabeça, sabe? A vida não é só trabalhar. A vida precisa de diversão, de descanso, e eu não consigo, não tenho isso em mim, mano. Então é complicado pra mim. Aí acordei de madrugada, né? Parecia que eu queria, tipo, voltar no tempo, suprir o que eu não fiz naquele tempo. Aí acabou que eu fiz bastante postagem no Instagram, com a promoção que entrou, um cupom que entrou lá, exclusivo pra gente lá. Na verdade não é exclusivo pra gente, é pra um grupo todo, não era só a gente. E aí postei nos stories, aí a Taita também tá postando bastante no grupo do Telegram. E aí, cara, hoje saiu a prévia do vídeo que vai entrar no ar hoje. O cara que tá editando o vídeo pra gente, o Sam, o cara é muito, muito bom, mano. No dia do cinema, ele que foi lá gravar pra gente, e ele é muito, muito bom, mano. Ele mandou uma prévia, só a prévia, eu vou soltar aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui, ó. Coloca aí, Igor, por favor. A prévia do vídeo. Tipo, mano, é sete segundos que, mano, meu coração acelerou assim. Porque tá muito legal, se liga, olha aí. Tô ansioso, a galera ficava falando que já tá a maior galera ali, e aí eu fico ansioso, mano. Entendeu? Vou até pra ele responder, galera. Se você não assistiu esse vídeo, eu vacilando demais. Vai lá no canal, eu postei antes desse vídeo, né? Esse vídeo eu tô postando no domingo, na quinta-feira eu postei. É toda a cobertura, né? É tipo um documentário de como foi o dia do cinema. Ficou lindo, mano. Quer dizer, não sei ainda, mas só pelas prévias. Ele mandou três prévias, mas eu vou colocar só essa aí pra vocês. Só pelas prévias, já, tipo, já meu coração acelerou. Eu tava ali também, né? Eu tava acompanhando o que tava acontecendo, então já sei como é que vai acontecer toda a dinâmica, né? A gente preparou tudo isso antes, então eu sei como é que vai ser e com a qualidade que esse mano tá fazendo. Isso é louco, absurdo. Então, assiste o vídeo. Eu quero assistir, só vou falar isso. Tô só esperando ele aqui me mandar o vídeo completo. Já tô ansioso, então vocês assistam aí. Eu sei que é um vídeo que não vai dar muito view, eu tenho certeza, mas pelo menos vocês que acompanham os vlogs tem que assistir, porque, mano, pensa num vídeo que é tipo um vlog, só que com uma qualidade bizarra. Aliás, quem assistiu, comenta aí o que vocês acharam pra eu saber, tá bom? E agora é isso, eu vou comer, a comida acabou de chegar, até por isso que eu fui pegar a câmera, na verdade. Puta merda, derrubei tudo aqui. Até por isso que eu fui pegar a câmera, comida chegou aqui, a Thay se empolgou e pediu uma picanha pra gente. Olha isso, a Thay pede, nesse lugar, a picanha individual. Esse é meu prato da picanha individual, pra vocês terem uma ideia. Aí tem o prato da Thay, na mesma picanha individual, aí sobrou aqui ainda, batata, isso aqui de arroz, isso aqui de batata, isso aqui de feijão. Aí tem o vinagrete, e aí tem o quê? Mais um pedaço aqui de carne. Isso aqui é um prato individual que os caras vendem. Eu não consigo acreditar que isso tudo aqui é comida pra uma pessoa, sério. Mano, é bizarra a quantidade de comida que vem, mano. Como é que pode isso, gente? E minha faca, sim, minha faca é linda, né? Fala a verdade. Bom, almoçados, e aí a gente veio agora num lugarzinho pra comprar os produtos de limpeza, porque a música, vou ter que parar de falar. Acho que aqui não vai pegar o som, aí a gente vai pegar produtos de limpeza pra poder fazer aquela faxinola em casa. manhã é feriado, né? Sexta-feira. E aí no sábado a gente vai receber amigos em casa, então a gente quer deixar limpinho lá e precisa de coisa de limpeza. Então é isso, viemos fazer isso. Compramos inclusive, ó gente, um varalzinho portátil, tá ligado? Porque lá em casa, deve ser uma casa bem grande, o nosso varal ele é bem escasso. Fiz um varal lá improvisado, mas era interessante botar coisas no sol às vezes, né? E tal. Então a gente pegou esse aqui, inclusive é bem grande esse aqui, maior do que eu já vi. Então agora a gente vai poder colocar tipo umas cuecas, toalhas lá pra secar no sol com mais rapidez. Se bem que hoje não é muito dia de sol não. Hoje tá mais ou menos. É, pelo vídeo que tá mó bonito o céu, mas não tá tão assim não, tá mais fechado do que assim azul lindo. Primeira coisa, zero glamour aqui, né? Essas aqui são os registros, né? Que servem pra cada uma das funções. Pera aí. Ah, cara, tô abrindo o bagulho. Tava com a mão contrária. Deixa eu fechar esses aqui. Pera aí. Aqui tá mandando água pra fora. Aí ó, vai parar o barulho agora. Certo? O que que acontece? Cada um desses registros é uma coisa. Então esse aqui é lá naquele registro que tá puxando a água lá de onde eu tô tipo varrendo. Esse aqui é daqui de baixo que tá fechado, que é do ralo. Esse aqui é o que manda pro esgoto. O que eu tô fazendo? Eu tô drenando ali. Eu tô pegando toda a sujeira que é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês e jogando pra fora, pra rua, tá ligado? Aqui é o pré-filtro. Nesse pré-filtro fica toda a sujeira que eu acabei varrendo ali. E essa sujeira pra vocês verem agora o que que é a sujeira que tá lá, né? Aquele fundo lá nojento e tal. É isso aqui, ó. Ele é nada mais, nada menos que alga. O que tá ali não é na verdade sujeira, tá ligado? É vida, é organismo vivo. Isso aqui é a alga que parece até um fundo do mar, tá vendo? Então o que eu faço? Tira aqui o pré-filtro. Ele parece nojento, gente, mas isso aqui é, mano, é planta, tá ligado? Ele é nojento, ele é meio gosmento, mas é planta. E aí eu venho e bato aqui, ó, pra sair toda essa sujeira aqui, ó, tá vendo? Eu tô chamando de sujeira só pra facilitar, não é sujeira. Aí toda essa, essa alga, agora, que tava na piscina veio aqui pra fora. Então ainda tem um pouco aqui, eu vou limpar ainda depois o filtro e tal, o pré-filtro, vou limpar tudo bonitinho porque ainda falta bastante, né? Então basicamente é assim, o processo de limpar, principalmente como tá sujão, assim, quando decantou e toda a sujeira já tá no fundo, é isso. A sujeira vem parar no pré-filtro. Agora eu vou fazer aquela limpeza mais fina que vai vir parar aqui também. O que é mais fino vai pro ralo, pro esgoto, né? E aí é isso. Vamos continuando, ó. Eu tenho que fazer isso toda hora porque como tava muito sujo, ele entope, né? Você viu? A bomba não consegue puxar tanta água porque ele fica entupindo. Então é isso que eu tenho que fazer. Toda hora vir aqui limpar o pré-filtro pra continuar. Agora que a piscina não tá tão suja, deixa eu mostrar. Eu não jogo água pra fora agora. A partir agora, eu começo a jogar pro filtro. Então tem aquele pré-filtro que a gente viu limpando e aquele grandão, aquele bichão grandão é o filtro que fica cheio de areia. Aí ele segura qualquer sujeira, tá vendo? Que tá aqui no fundo. Aqui tem as bordas, tem aqui ainda. Tem o que sobrou, né? Mas agora eu vou varrer tudo de novo, varrer entre aspas, né? Pra poder parar no pré-filtro e no filtro. Aí eu limpo o filtro e jogo a sujeira pra fora, entendeu? É isso que eu vou fazer agora. Só finalizar. É aquela parte do canto ali a maior chata porque aquele aspirador ele não consegue aspirar na lateral. Então eu tenho que soltar aquilo ali com uma vassoura, tá ligado? Que é pra isso que eu uso aqui e aí depois aspirar. É chatão, mas vamos lá. Tipo, não é sempre esse mesmo procedimento. Isso aqui é porque como eu fiquei muito tempo sem usar a piscina e sem cuidar e outra coisa também, essa piscina ela tem alguma questão nela que tipo em pouquíssimo tempo ela começa a formar algo. Eu jogo todos os produtos, coloco tudo equilibrado, bonitinho. Em pouco tempo ela se perde inteira. Ela tem consumido muito. Eu não sei se é por ser muito antiga, por a bomba não ser o suficiente, consegue filtrar água. Os pontos que puxam água é muito pouco, tá ligado? É só ali de um pontinho redondinho que fica ali. E o ralo, ela não tem muitos lugares de sugar água. Então ela não dá conta dessa piscina toda, tá ligado? Então eu tenho muito trabalho, eu quase não uso e acaba aqui. Eu tô deixando assim, tipo, aí ah, vai usar. Aí eu vou lá e cuido melhor e tal. Então tipo, o sábado vai usar eu vou cuidar dela agora. Dá mais trabalho, obviamente, gasta mais produto, mas eu não fico sempre aqui. Eu faço de uma vez só, demora umas três horinhas aqui e tá certo. Então vamos continuar, que agora tem que limpar toda a borda. Bom, agora eu com aquele lá, eu tiro, essas sujeiras são mais, é, mais densas, né? São maiores, que não passam na tubulação lá e aí ela tá zeradinha. Só vai faltar, na verdade, jogar os produtos, né? Então eu vou, pra não ficar chato o vídeo, eu vou, vou lá dar aquela limpada. Hora de jogar os produtos, eu mostro pra vocês. agora ela fica meio leitosa, tá ligado? Meio, como é que se diz? Não tão transparente, eu não sei a palavra oposta a ela. E aí ela vai fazendo efeito, tá ligado? Inclusive, né? Essas algas que estão aí, cloro, né? Esse produto que eu jogo, que é um cloro, ele mata essa alga. E o que tá verdinho, inclusive também, tem alguns pontos verdinhos que ainda vou aspirar, eles ficam transparentes, né? É como se tivesse tirado a clorofila dele, tá ligado? Imagina você pegar uma folha assim e tirar o verde, ela fica transparente. Então ainda tem que aspirar, mesmo que ela fique bem cristalina a água amanhã, que é o que vai acontecer, ainda vai ter, tipo, esse resquício de alga, que é bem difícil de tirar, tá ligado? A parte ruim de deixar muito tempo e criar alga é justamente isso, porque pra tirar ela gruda, tá ligado? É mais difícil tirar, ela fica dada nas bordas e tal, então tem todo esse trabalho, enfim, mas eu já expliquei tudo o porquê, né? Agora, aí ó, já bem boazinha, na verdade eu não posso entrar agora, apesar de ela estar bem bonita, né? Eu não posso entrar agora porque ela está com produto bem forte, né? É como se eu mergulhasse num balde cheio de cloro, ia me zoar um pouquinho, eu acho, né? Aí só amanhã ela vai estar pronta, né? Mas amanhã ainda jogo mais algum pouco de produto pra poder deixar ela bem perfeita mesmo, assim, bem transparente muito pra no sábado usar, porque eu já ia da quinta, né? Certo? Agora, é o trabalho mais difícil, na verdade, que é passar VAP em tudo, porque vocês estão vendo que aqui em casa é pedra, né? Nessa pedra, e essa pedra, ela tem esse problema, depois de muitos anos, o rejunte dela quebra e aí vai nascer nas graminhas, então eu tenho que vir com a VAP, eu tenho que tirar com a mão, cara, isso dá bastante trabalho. Mas pra ficar bem apresentável pra galera, eu vou fazer essa parada, então, bora trabalhar com a VAP agora. Ah, e tem o grande problema aqui, que é ela lá, aranha Anderson, né? Deixa eu dar um zoom lá, eu ainda preciso tirá-la daqui, ela tá lá no mesmo lugar, tá vendo? A gente tá vendo aqui a teia dela, mas ela tá aqui, bem lá atrás, ó, ela é muito grande, achei que ela estaria aqui, se ela tivesse aqui, eu já pegava esse troço aqui, já tirava ela, só que ela naquele meio, eu calar, no meio onde ela tá, vai ser difícil tirar, então eu vou ter que tirar com a VAP, só que aí corre o risco de ela fugir, né? Então é isso, e tem os filhos aqui, o Clark é parceirão, o Clark tá comigo o tempo todo, os outros já ralaram, eu tô lá com a manha, mas o Clark tá aí, né Clark? Meu filho, amor de Deus, é a coisa mais linda, dá um beijo aqui pro pessoal, oi pessoal, eu sou muito, oi caralho, quase caí, oi pessoal, eu sou muito lindo, eu sou o parceirão do pai, fala pro pessoal, eu sou o parceirão do pai, pessoal, eu sou o melhor amigo dele, meu garoto, coisa mais linda, só lambe o pai, o dia inteiro lamberto, pô, vamos lá, vai, tem bastante coisa pra fazer, olha só de meinho de matinho, olha o tanto de mato, olha o volume, olha o montão, fora de terra também, inclusive já tá escurecendo, gente, caramba, nem vi o outro dia passar, bastante tempo aqui, ainda tem que tirar, aquela folha de coqueira dali, vai ter que quebrar ela inteira, cortar ela inteira, pra caber no saco, e é isso, o sol tá se pondo já, tá uma bonita a noite, ó, é sempre bonita a noite aqui, na verdade, fecha bem bonito, olha isso, a visão é essa, então aqui é maravilhoso, deixa eu terminar aqui, vou terminar e já mostro pra vocês, nem vou gravar mais, bom, tá bem escuro já, não sei nem que horas, ah, não sei sim, são 10 para 7, lógico que eu sei, garoto, e aí ó, deixei assim, o lixo tá aqui, já tirei lá, aqueles matos, tudo né, todos os matinhos daqui, tudo bonitinho, tá tudo limpinho, piscina perfeita já, perfeita não, dá pra melhorar amanhã, tá muito, muito, muito boa, dá pra melhorar amanhã, já aguardei algumas coisas, pra parte que eu tô mais ansioso, que é, ver o vídeo lá, e subir, então vou subir, eu tô molhado até agora, só vou tomar uma ducha bem rápido, 3 minutinhos, assistir o vídeo, postar, até porque hoje é véspera de feriado, e o vídeo, mano, ninguém vai assistir, só vou te falar uma coisa, o vídeo ficou muito incrível, eu postei, agora eu fiquei morrendo de fome, e aí eu e a Thay, decidimos vir comer um japonês aqui, é, tomei um banho rapidão lá, Thay também, a gente veio comer, o vídeo foi incrível, véi, sério, sério mesmo, eu gostei demais, ficou muito em cima, vai ser exatamente o que eu falei, oi Foco, tô aqui, vai ser exatamente o que eu falei, ficou tarde pra postar, é quinta-feira, véspera de feriado, então, praticamente ninguém vai assistir, o que é uma pena, porque eu investi um bastante dinheiro, o tempo, o vídeo ficou incrível, então quem puder assistir lá, assiste, porque ficou bem legal, assim, foi com certeza, a melhor produção de vídeo do canal, e eu sei que vai ser muito ruim, as pessoas não vão assistir, então, assistam lá, vocês que assistem vlog, se interessam mais por esse conteúdo, então, por favor, vai lá assistir, deixa um comentário, um like, compartilha, pra que as pessoas possam ver, certo? Da hora, eu cheguei no japonês aqui agora, vamos jantar, japonês aqui, ó, chimpô, a gente gosta demais, chegamos já desse jeito, já sashimi, lula, e essas coisas aí, que chama rolinho de primavera, eu fiquei enrolando, posso lembrar o nome, bora comer, falta muita coisa ainda, mas já vamos comer já, ó, por aqui não para, não dá tempo de pegar, eu peguei um sashimi, já chegou um monte de coisa, é, mano, é muita comida que chega aqui mesmo, isso aqui é uma delícia, com pimenta, isso aqui eu gosto de espinafre, mano, bom demais, eu acabei de me dar conta, que eu sou o pior criador de vlog do universo, ainda estou desatualizado, em relação aos vlogs, gente, me desculpa, eu estou na frente da Swift aqui agora, porque eu vim comprar umas carnes, dá uma ligada, olha isso, comprei carne para um caramba, que eu vou fazer um churrasquinho lá, para um bando de falsos que eu conheço aí, e é isso, eu já mostro para vocês essa galera, acabou que ontem eu fui na festa da Julie, no aniversário da Julie, foi incrível, eu não mostrei para vocês, conversei, mano, cara, eu saí conversando com todo mundo, esqueci completamente, cheguei e estava com a câmera lá, e não mostrei, aqui eu nem trouxe a câmera, eu estou gravando no celular, vou ter que incluir no vídeo lá, mas é isso, deixa eu guardar essas coisas, mano, olha o que eu acabei de achar, um tênis no fio, sei louco, espero que fique aí até a semana, porque agora não dá para parar para pegar, até porque eu tirei o pau do carro aqui esses dias, no dia do evento lá, do cinema, eu tirei, então não dá para pegar agora, mas eu vou passar aqui na semana para pegar, com certeza, está lá, eu nem sei qual que é o tênis, mas eu vou ver, agora eu vou pegar uns refrigerantes, que é só esse povo chato do caramba, ninguém bebe nesse lugar, engraçado, porque todo mundo que está lá, só bebe amarula, eu achei que eu era a única pessoa do mundo, que só bebia amarula, as pessoas lá também só bebem amarula, então a gente tem que pegar refrigerante, água e amarula, chegou o macho nóia aqui, o macho moda, que é o mais macho de todos, está atchando a aranha, ela está muito escondidinha ali, a gente deu o nome para ela, aranha Anderson, e o colorau estava tentando tirar ela, ela entrou para o buraco ali, vai ter que deixar ela aí, tadinha, olha o colorau pescando a carne, nossa, o bagulho ficou verdinho ainda, de ontem para hoje ficou verdinho, é muito foda, olha lá, o colorau está, está passado, ele está passado que joga a carne na piscina, para descongelar, você acredita? Olha lá, chama, aqui, essa é a braba, gente, picanha, a ponta da picanha, olha essa gordurinha, isso é louco, bora colocar na brasa, aqui, todo mundo subiu, porque está com friozinho, aí a outra, quer fazer a propaganda do, vai, faz a propaganda, faz a propaganda do seu negócio, uma delícia, eu estou tomando, inclusive, é isso, estamos aqui agora, porque lá fora está muito frio, todo mundo comeu, comidinha boa? Não, vocês são falsos, por isso que eu falo, que eles são falsos, nossa, vocês não prestam, nunca mais, nunca mais comem aqui, nunca mais comem aqui, depois de um churrasco, louco, não pode falar essas coisas no YouTube, cara, aí trouxe os lanchinhos aqui, ó, para a gente, chegou, guerra e paz, total, elas foram de guerra e paz, e a maioria tem pecado, ó, uma dessas palavras, está desenhada aqui, ó, vocês acham que é o quê? Guerra e paz, indecisão, inferno, pecado, guerra e paz, migrante, quando vocês olham essa imagem aqui, comentem o que vocês acham, Mano, eu iria, eu iria no pecado também, ela tem que falar, guerra e paz, não faz sentido, não faz sentido, aqui ó, já tá ruim, a cara é muito, gente, eu tô aqui agora, eu tô silenciada, ninguém me ouve, cara, a comida aí, deixa eu mostrar para vocês a embalagem, que bonitinho, é, o nome é Porco Atrevida, da Zona Norte só, não sei se tem outro lugar, acho que não, é mais bonitinho, E é gostoso também Vocês gostaram, pessoas? Sim Agora a pub foi feita Mentira, gente, não é pub não O Colorado pagou tudo